Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis do teu jeito Te amei, te mostrei, que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e vi a falta de você Gostou? Você gostou, né? Então pra ver mais, clique aqui no nosso canal do Youtube e aqui no canal do G Show